Rádio Consolata, juntos somos mais! Querida comunidade educativa do Colégio Consolata Paz e Bem, estamos unidos em prece na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje iniciamos o trido que nos prepara para viver a celebração do dia do fundador, Bem-aventurado Padre Alamano, com toda a família dos missionários e missionárias da Consolata presentes em inúmeros países da América, África, Europa, Ásia e muitas localidades brasileiras. Seguimos os ideais alamanianos que nos impulsionam a sermos firmes nos princípios do Evangelho e suaves em nossa maneira de agir. Com Alamano aprendemos a abrir os nossos corações além fronteiras e a olharmos com os olhos amorosos de Jesus para os nossos irmãos e irmãs, principalmente os mais vulneráveis. Vamos recordar alguns fatos de sua vida. Ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1851 em Castelnovo D'Aste, hoje Castelnovo Dom Bosco, na Itália. Foi educado na fé pela mãe Ana, que era irmã de São José Caffaço e pelo próprio Dom Bosco, de quem foi aluno por quatro anos. Desde bem jovem, Alamano disse sim ao chamado de Deus para a vocação sacerdotal. Recebeu a ordenação em 20 de setembro de 1873 e foi por sete anos formador e diretor espiritual no Seminário Maior da Diocese de Turim. Em 1880, foi nomeado reitor do Santuário da Consolata, ofício que desempenhou por 46 anos até a sua morte. Foi como reitor do Santuário da Consolata que ele desenvolveu o Ministério Sacerdotal em todas as dimensões. Entre tantas obras importantes, restaurou completamente e ampliou o Santuário de Nossa Consolata, que se encontrava em péssimas condições, transformando-o num centro vital de devoção mariana e de iniciativas apostólicas. Seu coração era para o mundo, seu projeto maior, as missões. Para enriquecer a igreja com carisma missionário, em 1901, fundou o Instituto dos Missionários e em 1910, o das Missionárias da Consolata, que nós conhecemos muito bem. Afinal, nosso colégio é uma obra das irmãs missionárias da Consolata. Morreu santamente no dia 16 de fevereiro de 1926, em Turim, junto ao Santuário da Consolata. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II, a 7 de outubro de 1990. A festa litúrgica do bem-aventurado José Alamano é celebrada no dia 16 de fevereiro. Atualmente está sendo estudado em Roma um milagre atribuído à sua intercessão, realizado na Amazônia, a cura de um indígena Yanomami, que foi desenganado pelos médicos após o ataque de uma onça. Uma comissão diocesana foi formada em Roraima para acompanhar o processo de canonização do bem-aventurado José Alamano. Nossas orações para que ele se torne mais um santo para a igreja. Rezamos pedindo sua intercessão nas graças que mais necessitamos e a ele somos imensamente gratos por seguir nos inspirando e protegendo. Jesus nos ensinou no evangelho de ontem sobre a firmeza e decisão. Que saibamos dizer sim, assim como Alamano, para as coisas boas e não para aquilo que não vem de Deus. Nos aproximemos do bem e nos afastemos do mal. Estamos no ano vocacional e suplicamos a Deus que envie santas vocações missionárias para a igreja e para serem padres e irmãs da Consolata. Que nossos intercessores bem-aventurados José Alamano, irmãs Irene e Leonela e Carlo Acutis intercedam a Deus por nós. Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. Colégio Consolata Roto no futuro Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata Roto no futuro